Oi gente, tudo bem? Olha o Bernardo, que coisa mais linda, que também vai estar lá no sábado na Avenida Paquembu 1721. Ele não é beijoqueiro, ele não tá beijando, mas ele é fofíssimo, gente, parece um bichinho de pelúcia. Vai estar cheio de cachorrinho, vai estar cheio de gatinho também, que já já a gente vai postar. E a gente vai aguardar vocês no sábado, Avenida Paquembu 1721, das 9h às 5h da tarde, com um monte de bichinho desses lindos, gente. Vem pra cá, pra cá não, pra lá, no sábado, tá? A gente não consegue reservar os bichinhos, gente. Então é só no sábado, mediante a entrevista. Então vamos aguardar vocês lá, tá bom? Muito obrigada.